E aí, Alemarque, MC Brunner na voz Acelera essa bichuda, porque hoje tem baile na favela Vê esse trombicho da doida, escape, toda linda e carenada Sente o ronco do trambolho, rolê todo no grono de chava Esse morte acelera, o destino é favela A lupa mandra aqui na paz, e na garupa uma donzela Que eu tô de fuga-estão, não tô mais com a minha magrela E nas pistas quero ver quem pega, e nas pistas quero ver quem pega Que eu tô de fuga-estão, não tô mais com a minha magrela E nas pistas quero ver quem pega, e nas pistas quero ver quem pega Acelera, 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 acelera Segura bem forte no menor, que hoje tem baile na favela Acelera, acelera, acelera Acelera, acelera, acelera Segura bem forte no menor Que hoje tem baile na favela Vê esse trombicho da dois escape Toda linda e carenada Sente o ronco do trambolho Roletando no grano de chava Este macho acelera O destino é favela A lupa mandra aqui na paz E na garupa uma donzela Que eu tô de fugaestão Não tô mais com a minha magrela E nas pistas quero ver quem pega E nas pistas quero ver quem pega Que eu tô de fugaestão Não tô mais com a minha magrela E nas pistas quero ver quem pega E nas pistas quero ver quem pega Acelera, acelera, acelera Acelera, acelera, acelera Segura bem forte no menor Que hoje tem baile na favela Acelera, acelera, acelera Acelera, acelera, acelera Segura bem forte no menor Que hoje tem baile na favela Que hoje tem baile na favela Que hoje tem baile na favela Acelera, acelera, acelera Acelera, acelera, acelera Obrigado.